E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o MT Atom, é o capacete escamoteável da MT Vou mostrar ele aqui com a queixeira já escamoteada, tá? Esse capacete tem viseira interna, ele tem um Waze Fit aqui pra você que usa óculos Ele já vem preparado pra pinlock A viseira dele é 2,5mm, 2,2mm, né? Antirrisco, a viseira se levanta fácil Narigueira, bavete, forração dele é toda removível O fecho é micrométrico A forração dele é muito fácil de retirar, mas é muito confortável É um capacete escamoteável, o EPI é preto, tá? Aqui é onde você vai fazer a viseira interna dele aparecer ou não, né? Acionar a viseira interna Ele fechado, ele fica assim ó Entrada de ar no queixo Entrada de ar na cabeça Saída de ar dele atrás aqui ó Tá aí, quem quiser vir ver esse e outros modelos da gente da MT A gente tá na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar Quer comprar pelo site e receber em casa? É upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente no WhatsApp que a gente responde, tá? Se tiver alguma coisa que faltou no vídeo também fala aí que a gente faz um vídeo pra vocês, valeu? Galera, segue a gente no YouTube aí e deixa um like, falou? Tchau, tchau